E aí e não a resposta é outra fala galera Fala galera beleza bom hoje a gente tá aqui com Hélio grande amigo meu que colocou um sistema de gas pedal no Siena, esse aqui é 1.4 Fire Evo, o carrinho tá novinho, 103 mil km rodados a gente vai dar um rolê e o gas pedal ele tem uma seguinte missão que é tirar o lag do acelerador eletrônico, então alguns Fire Evo principalmente os Sienas, os pontos, o acelerador não é acionado via cabo mas sim via acelerador eletrônico, você pisa no pedal aqui embaixo certo e tem um dispositivo eletrônico que abre a borboleta lá no motor beleza então tem um lag que é um sistema eletrônico você pisa e tem um delay e esse sistema do gas pedal é justamente para tirar esse delay e o Hélio vai explicar os níveis aqui para vocês beleza vamos embora beleza vamos lá tá desligado aqui tá apagado né isso significa que tá o tá funcionando pelo acelerador normal do carro original do carro mas é com aquele com todo aquele lag a partir do momento que a gente vai apertando não a luz será que tá ele tá pegando que a luz acendeu tá pegando beleza a gente tem o primeiro modo que é o verde fraco né que ele vai ter menos lag mas ainda tem um lagzinho ele só diminuiu um pouco isso é um modo econômico ele tira o lag mas ele ainda é econômico sim querendo ou não a borboleta abrindo mais rápida a reação dos bicos também vão ser mais rápido vai beber mais exatamente aqui é uma o verde forte que é ainda tem de lei mas menos ainda do que no verde fraco sim ele ainda vai ser um modo econômico né mas já vai diminuir mais o delay aí o verde verde não vermelho fraco né já já um pouquinho mais esportivo a resposta já um pouquinho melhor do que no nos outros nos outros dois é nos outros dois nas outras duas posições né que já já começa a não ter tanta preocupação com a economia já é mais desempenho mesmo entendi que o vermelho forte aqui você pisa pisa responde na hora responde na hora não tem delay nenhum mas é como se fosse um cabo né como se fosse cabo direto a resposta imediata aqui se você pisar mesmo meter o pé vai embora gasolina vai embora aqui esse modo é ele não tem tanta utilidade no meu carro porque ele é só 1.4 entendi mas isso aí é um modo que você pisa ele é super esportivo você pisa e ele abre a borboleta adiantado você olha adianta abertura da borboleta ele adianta abertura da borboleta ele vai jogar mais mistura a combustível para dentro só que como não tem tanta potência no 1.4 então a diferença não é tão grande né não é tão grande entendi não tem como tirar leite de de pedra né não vai arrancar a potência ela não fosse de repente o e-torque poderia ser melhor fez um ponto oito né poderia ser melhor entendi aqui a gente voltou para o pro desligado né e tem mais uma função então segurar aqui você segura acho que por 15 segundos e ele vai ligar a função valet que tá piscando é tá forte tá forte é essa as duas fortes tanto a vermelha como a abrir a verde isso significa que o carro não não vai ter potência não vai ter alta então se você deixa no no lava-jato por exemplo e vai para casa e alguém quiser dirigir o teu carro lá no lava-jato ele vai abandonar o carro rapidinho porque não vai ter potência alta não entendi é ficar meio que capado ali né vai ficar capado é uma desligar massa acho que são mais 15 segundos esse aqui é uma versão antiga tem as versões mais novas que funciona por bluetooth com aplicativo do celular caraca que massa não bora dar um rolê lá para mostrar a galera agora ele tá no vermelho forte né tá no vermelho forte então vamos botar no primeiro vamos ligar né eu senti o carro original se quiser ajustar o banco aí pô acho que tá longe pra tu tá desligado agora e o famoso crack da ré do fiat é como tem demais isso aí cara é só você engatar a segunda e depois da ré que que ele tira né que ele tira ele tá com álcool tá com gasolina gasolina eu não acho esse motor muito econômico com alto não meu ponto faz oito no álcool a isso aqui vai fazer alguma coisa assim eu não fizer oito quando tiver turbo aí eu fico feliz mas assim não dá não é muito bom então o cinto segurança em primeiro lugar a sensação que eu tenho com ele desligado é que parece que tá com a ligado o pé do pé do pé do pé o acelerador de ficar bem pesado entendeu é o delay né é o delay é a mesma sensação de quando você liga o ar porque tipo assim esse carro com 4 o meu pulso quando ele morre, aquele dia que a gente acelerou de noite, estava com ar ligado, ele estava respondendo legal, né? Até que eu não senti, mesmo sem o gás pedal e o remap, que também tem um remap nesse carro, até que eu não sentia tanto o ar pesado, não. Não, aquele dia mesmo estava parecendo que estava desligado. Bom, eu vou acionar agora a primeira... É, sem acelerar. Você tem que acionar sem acelerar. Aciona aqui, está no verde fraco. Beleza. Você não pode acionar os modos com o pé no acelerador, porque você corre o risco de dar algum erro na injeção. Ah, entendi. Pode até acender a luz e tal, né? É, você está correndo esse risco. Olha, o verde fraco, olha. Dá para ver que ele já está dando uma resposta melhor. Ou seja, você pesa, você precisa pisar menos no acelerador para bater a resposta. Isso, exatamente. Agora eu vejo de forte. Eu estou de quarta e estou só triscando, entendeu? Ou seja, a medida que o gás pedal vai tirando o lag e a borboleta vai trabalhando melhor, você vai precisando pisar menos no acelerador. Exatamente. Agora o vermelho. Resposta já é mais saudável. Já. A diferença é boa mesmo. A diferença é muito boa. Bota um vermelho forte. A sensação que eu tenho, quando ele está no vermelho forte, que é o esporte, né? Aham. Quando você pisa, parece que a borboleta já está adiantada, como você falou, né? Eu acho que é uma questão de costume, porque para mim, eu acho que ainda tem um delayzinho. Eu acho, né, que ainda tem um delay. Não, melhora muito. Tem um ponto que é acelerador eletrônico e o meu foco é acelerador a cabo. Para a diferença de um para o outro é enorme, velho. Não, a resposta é outra. Estou muito mais segura. As ultrapassagens ficam muito mais seguras. E o que acontece também? Esse é meu segundo carro com remap e com gás pedal. Então, tem gente que gosta de usar só no verde fraco. Tem gente que gosta só do verde forte, né? Eu fiquei ali um mês testando para saber qual era a regulagem, né? Que mais se adequava ao meu jeito de dirigir, né? E o que acontece? Eu uso o vermelho forte, que é o super esportivo. E eu consigo fazer o carro ter um consumo de 14, 14.5. Olha só, bom, bom. Isso é porque você precisa pisar menos no acelerador. Exato, exatamente. E querendo ou não, se você, tipo assim, se a borboleta está respondendo mais rápido e você só trisca no acelerador e vai mantendo a entrada de ar relativamente tranquila, o carro fica econômico. Exatamente. E ainda tem aquela questão de, ah, estou acelerando, né? Primeiro, segundo, terceiro, cheguei em 80 por hora, eu tiro o pé totalmente do acelerador, depois eu encosto de novo para manter a velocidade ali de 80 por hora. Isso, o que que acontece? Quando você está pisando e o carro está acelerando, a central de injeção, ela entende que você quer a mistura rica, que você está acelerando. Então, você quer a potência. Chegou em 80 por hora, você mantém sem tirar o pé, a central, ela entende que você ainda precisa da mistura rica, vai continuar mandando a mistura rica. Se você tira o pé 100% e aí pisa de novo só para manter o 80, ele vai entender que você não precisa mais da mistura rica. E aí vai mandar só a quantidade necessária ali para manter aquela velocidade. Sim. É muito bom. E eu vejo que, assim, pelo menos aqui no 1.4, ele funciona muito bem em baixa rotação. Sim. Com você sobre a rotação demais, aí já é o conjunto mecânico mesmo de bico, pistão, de 1.4 mesmo. Aí ele vai desenvolver com 1.4, mas a reação do carro até 2.5, ela é muito diferente. Sim, sim. Até mesmo porque acima disso esse carro não tem tanta potência. É, o torque dele, a curva de torque dele é em baixa rotação. Exato. Então não adianta tirar leite de pedra, né? Ele não vai te dar a potência do nada. Se você tira na borboleta, beleza. Mas mais potência é o quê? Mais combustível e mais ar. Exato. Uma coisa é você mandar o ar mais rápido para dentro do motor. Isso. Você tem uma resposta mais rápida no pedal. Outra coisa é você ter mais volume de ar e mais combustível. Aí você vai ter o quê? Você vai ter aumento de velocidade na abertura da borboleta. Porque tem muita gente que quer um remato, quer botar um gas pedal desse aqui e quer que o carro fique um monstro. Não tem como ficar. Não, não tem como. Mas assim, dá para perceber que dá diferença? Dá para perceber. Sim. É a mesma coisa que você botar gasolina na pódio em carro 1.0, 1.4. A gente acha que não dá diferença, mas dá. Eu tinha um gol, por exemplo, 1.6 e 16 válvulas, que ele dava no máximo de 160, 165 de quinta. A mais ou menos 5,5, 5,200. Com o pódio, eu cheguei a botar 180 nele. Certo. 180. Os mesmos 5,200, 5,500. Mas por quê? Porque a mistura era melhor. O ponto de explosão é diferente. Sim. Entendeu? Mas a velocidade para chegar a essa... Vamos dizer assim, a aceleração era praticamente a mesma. Mudava em baixa rotação. Mas não tem como dizer, ah, o carro vai ficar monstro com gás pedal, vai ficar monstro com combustível melhor. Não. Ele melhora. Essa melhora, para mim, é significativa. Eu acho que vale o investimento. Para um uso racional, você ter uma resposta melhor numa ultrapassagem, numa rodovia, uma economia de combustível, para um uso mais racional, vale muito a pena. Se o cara quer usina de força, é só com turbo mesmo. Ele tem que turbinar, aspirar, mexer em dutro de cabeçote, essas coisas. Compra logo um 2.0, né? É isso aí. Pô, Helio, eu gostei da experiência, achei legal. E naquele dia a gente andou com o ar-condicionado ligado, e o ar-condicionado cai muito em baixa rotação. E o gás pedal dá essa compensação aí, eu achei muito bom. Bacana, bacana. É isso aí, galera. Obrigado, Helio, por ter dado essa experiência aí. É nóis. Fica a dica aí, para você que quer, de repente, botar um gás pedal aí. Bota na descrição aí, que se tiver alguma dúvida que eu não souber responder, o Helio vai responder vocês aí. E tamo junto. É nóis. É nóis. Pronto. É só dar o... É, 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 é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma